E olha, você já ouviu falar no transtorno de oposição desafiante? Então, ele faz parte do grupo de transtornos de comportamentos e é mais comum em crianças e adolescentes que possuem características relacionadas a atitudes negativistas, vingativas e desobedientes, principalmente em relação à pessoa do convívio e figura de autoridades, como pais e os professores. Mas quem explica melhor esse assunto para a gente é a psicóloga Daniele Dourado. Seja bem-vinda ao programa, Daniele. Muito obrigada. O que de fato é o TODI e como é que ele pode se apresentar? Bom dia. Bom dia. Nós estamos falando de um transtorno, como o próprio nome nos coloca. Ele é uma oposição e é desafiador quem tem que passar por essa situação, sabe? O quanto que educar uma criança já traz seus próprios desafios. Por si só, a gente já tem desafios na hora de entender como seria um processo saudável, o que enriquece essa criança em termos de desenvolvimento infantil. E quando se trata do transtorno, nós temos um problema que é a sociedade não está acostumada com a criança que vai lá ser desobediente. E quando a gente fala disso, da sociedade não estar acostumada, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de geração, nós estamos falando de como o legado familiar vai sendo passado. Hoje em dia, a gente tem muitos estudos que falam sobre como lidar com a criança de uma forma onde esses transtornos podem ser minimizados, onde você pode ter, no dia a dia, além de vários benefícios, quando você entende do que se trata. E quando a gente fala sobre o transtorno opositor desafiador, eu tenho sempre uma reflexão a fazer. Não é fácil uma família, uma mãe, receber um diagnóstico. Nós estamos falando aqui de algo que muitas vezes é colocado num rótulo, numa caixa, e que nós temos que ter muito essa preocupação de enxergar além daquele diagnóstico. Nós precisamos sempre estar atentos a quem é essa criança e o que ela está querendo nos passar. E como é que é feito esse diagnóstico e o tratamento? Então, é importante que o adulto, a mãe, quem está convivendo, os professores, percebam esse desafio, essa criança que está desobediente, essa criança que tem, que apresenta uma agressividade, uma raiva, e comece a observar se aquilo está dentro da linha do que a gente consideraria normal ou patológico. Patológico no sentido de trazer um prejuízo para essa criança. Porque todo o X dessa questão é, como que a gente pode fazer para que esse Czinho, que depende da gente, que tem esse adulto como referência, possa se compreender nesse mundo do que tem sendo apresentado, desses transtornos, e como ele pode se encontrar no mundo dentro dessas potencialidades. O exame do Todd, ele não é um exame que você, ah, deixa eu fazer o exame e verificar se meu filho tem ou não. Ele é através de um histórico clínico, você vai a um neuropediatra, a um psiquiatra infantil, e ele através da sua história, de todo o contexto, e eu costumo dizer que é a hora que a equipe multidisciplinar faz muita diferença, que uma opinião de um psicólogo, uma professora que convive com essa criança, muitas vezes uma tia, uma avó, com esse histórico, todas essas informações, elas são reformuladas a ponto de se chegar a um diagnóstico ou não. Mas eu gosto muito de enfatizar que é importante que a gente olhe sempre para a criança em primeiro lugar, e não para o diagnóstico. Em relação ao tratamento? É, a psicoterapia, ela é sempre bem indicada, quando a gente tem a criança que está apresentando esse transtorno. Mas mais que isso, um acompanhamento da família. Eu costumo dizer que nós temos nessa cultura, e nesse dia de acelerado, nessa rotina que a gente tem de muitos afazeres, a gente tem que estar muito atento a essa criança e as necessidades que essa criança apresenta. Hoje em dia, eu sempre gosto de falar sobre três necessidades principais, que é da criança se sentir amada, aceita e importante. Quando nós temos esses três pilares bem estruturados, todo transtorno, todo diagnóstico, ele tende a não fazer o efeito que ele tem. Quando uma mãe e um pai, ela se instrui, ela se orienta, ela ganha informações. Quando a equipe que está no entorno dessa criança ganha informações, todo o rendimento, todo o tratamento dessa criança, ele é efetivo e é positivo dentro dessas situações que a gente citou aqui. Dani, agora diferenciar, por exemplo, uma desobediência comum nessa fase da vida com um transtorno, o que pode ser um sinal de alerta para os pais e mães que estão nesse momento aí acompanhando a gente? Foi importante essa pergunta, porque quando a gente fala, por exemplo, vamos falar de ansiedade. Ah, o que é ansiedade normal, o que é patológico? O que é que é um transtorno que chega a ser birra ou chega realmente a ser um transtorno desafiador? Tudo vai do bom senso entre o que está sendo considerado um prejuízo na vida da criança e na vida dos familiares que estão próximos dessa criança e que vai realmente prejudicar nesse desenvolvimento. É a hora que a gente percebe que está como se fosse aquele ponto da medida, o feeling que a mãe ou quem está no entorno dessa criança percebe. Tem algo diferente. Aqui está indo além da birra, além da desobediência. E a gente precisa estar muito atento, porque esse nome desobediência, como eu falei no início, ele é algo que culturalmente a gente deseja. Mas tem um ponto que eu gosto sempre de enfatizar. A compreensão da criança sobre o que deve ou não ser feito, o que é correto ou não, vai além dessa criança ter que obedecer ou não. Então, por trás de uma criança que é desafiadora, existe às vezes um adulto que não está bem instruído sobre como lidar com esse desafio. É a hora que eu sempre convido os pais a estudarem, porque muitas vezes a gente passa anos, por exemplo, na psicologia, passei cinco anos na minha graduação, depois sobre o outro. E aí, para a mãe e para a pai, quanto tempo a gente dedica de estudo para ser mãe e para ser pai? Muitas vezes a gente carrega esse legado de como nós fomos educados, que já vem de um legado de como os nossos pais foram educados. Então, é um desafio para todo mundo. E a nova geração, a modernidade, a tecnologia, tudo está bem diferente do que nós fomos, de como nós fomos criados. Então, a gente tem que acompanhar toda essa nova fase aí que está sendo difícil também para a gente, para nós que somos pais e mães, avós, avôs, tios e tias, porque é uma geração muito diferente. Antigamente, a gente não tinha a internet, por exemplo, né? Hoje, a gente estava aqui falando sobre o quadro Brincar e Aprender, a importância da gente trazer, inclusive, para as nossas vidas. Falamos da questão da terceira idade, você estava acompanhando ali a nossa entrevista com a Camila e com a Bruninha, e a gente estava falando sobre essa questão de trazer essa brincadeira para dentro das famílias. O quanto que é importante, porque nós brincavamos assim, não tinha internet como se tem hoje. Então, assim, essa geração é uma geração que já começa com o celular na mão. Então, você já vê, por exemplo, um bebê, daqui a pouco está ali o pai e a mãe, já dá para uma criança pequena, para um bebê, um celular. Gente, às vezes eu fico impressionada. Quando eu encontro alguma amiga minha que está com o bebê, eu vou lá, ô, bebê lindo e tal, quando eu menos espero, está lá. O bebê pequeno com o celular na mão e o dedinho já faz assim, ó. Aí eu, minha gente, né? Então, assim, nós precisamos avaliar tudo isso. É necessário que a criança ali, nos primeiros aninhos de vida, ela seja tirada das telas. Eu sei que é difícil, é, porque nós estamos com as telas o tempo todo. Então, o bebê, a criança vai se formando e vai vendo aquilo. Mas se você der esse estímulo ali para a criança e você entregar e você acostumar, essa criança só vai querer isso. Então, é muito mais fácil você brincar com os brinquedos educativos, né? E trazer esse universo também. Então, são coisas que a gente precisa se avaliar muito, né? E é desafiador, né, Carla? É desafiador. Imagina, você lá está tendo que ter um papel importantíssimo, que é o de gerenciar a individualidade de uma criança, o jeito de ser e deparar com toda essa logística desse mundo que a gente tem agora, que é um mundo digital, que a gente precisa conciliar. Isso que você falou é muito importante. Não temos como fazer as nossas crianças fugirem desse mundo da era digital. Mas nós temos, enquanto pais, o poder de dar o limite, de dizer o que realmente é saudável e de trazer para aquela criança o benefício necessário para aquela faixa etária que ela está apresentando. Com certeza. Obrigada, Dani. Que agradeço. Volta mais vezes, tá? Olha...